Olha, gente, uma senhorinha de 72 anos processou a cantora Nayara Azevedo por meio de uma ação indenizatória por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa. E a história envolve um dos maiores hits do sucesso da cantora, a música R$ 50. De acordo com o processo, que foi distribuído na terceira vara civil aqui do Rio de Janeiro, o processo foi aberto, como eu falei, por uma senhora idosa que venera a música R$ 50. E cansada de procurar o CD nas lojas físicas que conhece, gente, ela contou que falou com uma amiga, que também está como parte autora do processo, da vontade que tinha de ter o CD. Ainda segundo esse processo, gente, que eu tive acesso exclusivo, a amiga da idosa se comprometeu em comprar o CD com a faixa da música R$ 50. Essa amiga da idosa conta no processo, por meio de seus advogados, que encontrou o CD em uma loja pelo site. E na página do site estava a discriminação e as informações do produto. As faixas do CD número 1, R$ 50, com o fit de Maiara e Maraíza. E o CD foi comprado pelo valor de R$ 18,50, com o frete de R$ 10,70, compra finalizada pelo valor final de R$ 29,60. Segundo o processo, a amiga toda alegre resolveu fazer uma surpresa para a idosa, colocando como endereço destinatário o envio do CD para a idosa receber em casa. E as duas narraram à justiça que, ao receber o CD em sua residência, a idosa, muito feliz, logo colocou o CD para ouvir, ansiosa para escutar a sua música preferida, R$ 50. Ocorre, gente, que o CD tocou inteiro e a faixa R$ 50 não tinha no CD. Uma tremenda decepção. A senhora ficou se sentindo enganada e relatou no processo que ligou imediatamente para a amiga, pedindo explicações, falando que estava errado, pois não possuía música. E diferente do encarte que foi apresentado pelo site, que constava a música como a primeira faixa do CD, no encarte recebido em casa, a faixa nem sequer aparecia na contracapa do álbum. Dessa forma, essa amiga ficou à tona. Então, uma vez que antes de realizar a compra, ela tinha pesquisado e se certificado da discriminação do produto que continha a faixa da música. A amiga da idosa, então, gente, formalizou a queixa para a loja, para a gravadora som livre e também entrou em contato com o e-mail comercial da cantora Nayara Azevedo. As duas contaram no processo que, logo em seguida, receberam uma resposta do comercial da cantora e que ficaram chocadas com o teor. Entramos em contato com a som livre que contatou as lojas americanas, pois o CD e DVD originais não contém a música R$ 50. Assim, a Americanas pediu que entrasse em contato com o SAC para falarem desse acontecimento. A música R$ 50 estaria disponível somente nas plataformas digitais, disse o e-mail. E a advogada, que representa as duas autoras nesse processo, questionou, então, a justiça. Ocorre, excelência, como explicar para uma senhora de 72 anos que a música que ela mais adora só se encontra nas plataformas digitais e que a amiga dela não estava tentando enganá-la. Como desfazer essa expectativa frustrada? Ainda de acordo com o advogado, o que ficou concluído? Que para vender o CD, que era o totalmente diferente, incluiu na contracapa a música R$ 50 como a primeira música do álbum. Mas, na realidade, essa música não existe dentro do CD, levando o consumidor a total engano e caracterizando ali enriquecimento ilícito por parte da cantora por conter no CD no encarte uma música que, na verdade, não tem dentro do CD e que, na verdade, tem que ser baixada pela internet. Cabe dizer, então, que se a gente lançar o nome no site de consultas aí do Google, da música, vai aparecer a capa e contracapa do CD onde consta, inclusive, a música de sucesso como a primeira faixa desse álbum, mas, na verdade, esse álbum não traz a música como explicou o próprio escritório da Nayara, né? Então, o que acontece, gente? Gente, essa senhorinha de 72 anos e a sua amiga pediram à justiça a condenação da cantora, da gravadora e da loja. Elas solicitaram no pedido a reparação material do valor pago pelo CD, que foi R$ 29,60, em dobro, e também uma indenização moral no valor de R$ 37.480. Intimada, a loja se defendeu do processo e alegou que, diferente do que foi informado pelo comercial da Nayara Azevedo, existiriam duas versões do CD, sendo uma com a música R$ 50,00 na primeira faixa e uma outra versão do CD que não tem. Em sua defesa, a loja ainda informou que teria as duas versões do CD no estoque e que a compradora teria omitido no processo que a rede de vendas se disponibilizou a trocar os CDs. Eles falaram o seguinte, ela comprou pelo site a versão que contém a faixa R$ 50,00, sendo que, equivocadamente, a loja, por um erro humano de funcionar, acabou enviando a versão do CD sem a referida música. Então, logo soube da reclamação, disponibilizou a troca para essa senhora. Mas, todavia, essa senhora não enviou o CD para a troca, bem como também não teve interesse na devolução do dinheiro. Isso é estranho, gente, porque o próprio escritório da Nayara falou que essa música não estava dentro do CD. Mas, para finalizar, a loja ainda acusou a senhorinha e sua amiga de buscarem enriquecimento ilícito, uma vez que promoviam uma ação até mesmo contra a Nayara Azevedo, pretendendo receber o imenso valor de R$ 37.480,00 por um defeito de uma compra de R$ 29,60. Ainda sem a defesa da Nayara Azevedo no processo, foi marcada uma audiência de conciliação e nela houve um pedido inusitado por parte dessa senhorinha de 72 anos e da sua amiga. Para compor uma conciliação, as duas exigiram receber um kit completo da Nayara Azevedo contendo. Um CD e um DVD, um copo, uma camiseta, um boné com estampas da Nayara Azevedo. E a cantora Nayara Azevedo, quando foi chamada para esse processo, ela foi muito firme, gente. Ela falou que a Nayara não deveria responder a esse processo e que essa senhorinha de 72 anos também não poderia ser autora da ação, uma vez que ela não foi responsável pela compra, e sim a sua amiga. Ela disse que a Nayara não poderia responder, a Nayara disse que não poderia responder a esse processo porque ao gravar a sua voz, a sua música e fazer a produção da música, ela direciona isso para uma produtora que fica responsável pelo modo como essas músicas vão se transformar num produto vendável. E ainda como isso vai ser responsável pela comercialização. Então ela diz que fica, assim, evidente que se consta a informação da música no encarte do álbum, mas não há o áudio da música no CD, a responsabilidade não é dela, mas da som livre por ter formatado e descrito essa informação divergente do que consta no produto por ela confeccionado. Porém, se não consta a informação da música no encarte e o lojista colocou essa informação divergente em seu e-commerce, a responsabilidade seria das lojas americanas que usou a informação divergente da informada no produto. Então nota-se que em ambos os casos, a Nayara Azevedo alega que não possui qualquer responsabilidade, pois como já foi explanado aí após a sessão de voz e melodia do seu trabalho realizado, não caberia a ela determinar de que modo isso será vendido, cabendo apenas à produtora som livre e posteriormente aos demais revendedores, como as lojas americanas, qualquer outro lojista. A sentença foi proferida pela juíza Bianca Ferreira do Amaral. De acordo com a magistrada, gente, o pedido da senhorinha de 72 anos e da sua amiga foram parcialmente atendidos. Bianca condenou os réus a devolver o dinheiro do CD comprado com juros e correção monetária e, além disso, condenou a loja a regularizar a discriminação aí das músicas em relação a esse CD que não contém, de fato, a faixa do CD. Mas julgou em procedente o pedido de reparação por danos morais. Frustrada, gente, essa senhorinha de 72 anos e sua amiga recorreram à decisão pleteando aos desembargadores o valor moral indenizatório de R$ 37.480. Mas os desembargadores resolveram manter a decisão de primeira instância e consideraram que as duas amigas não tiveram sérios danos morais pelo envio errado do CD que, de fato, não continha a faixa de R$ 50. Eles alegaram que em que pese o encarte do CD está com a faixa de R$ 50 como primeira música chegar na casa da pessoa sem apesar desse erro eles consideraram que essa música está disponível também nas plataformas digitais ela está de graça no YouTube qualquer um pode escutar e que essa senhorinha de 72 anos não teria amargado um prejuízo moral tão grande a ponto de ter R$ 37.480 pleiteados a título de indenização por um CD comprado por R$ 29,60 que chegou a casa dela de fato faltando essa faixa uma situação complicada mas eu fico pensando a senhorinha chegou na audiência de conciliação e falou olha, eu desculpo a loja desculpa a Som Livre desculpa a Nayara só quero um CD, um DVD uma blusa da Nayara copos e boné com a foto da Nayara se fosse uma fã minha e se eu fosse um cantor famoso eu iria ter entregue pedido pro meu escritório entrar, né entregar tudo isso pra essa fã e não iria ficar enfim falando horrores de uma fã como a Nayara fez ali se defendendo desse processo dizendo que ela não tinha que pleitear nada que foi um presente e ainda que não deveria ter gratuidade de justiça porque recebe pensão várias coisas acho que isso não é uma atitude que um cantor tem que fazer com um fã apenas agradá-lo aí da melhor maneira que der e ainda enviaria os ingressos de uns shows aí pra essa senhorinha de 72 anos gente, se vocês gostaram do conteúdo compartilha se você quer que eu continue fazendo um trabalho bacana com as celebridades aqui no YouTube me dá uma força faz a inscrição no canal ativa o sininho pra receber aquela notificação dos próximos vídeos e vida boa e leve aí pra todo mundo um beijo grande e aí e aí e aí e aí Obrigado.